Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Indruziak do AulaLivre.net e hoje nós vamos trabalhar a formação do Estado Nacional Português e a expansão marítima. Quando a gente fala em Península Ibérica, a gente lembra sempre de dois países, Espanha e Portugal, mas nem sempre esse mapa foi assim. A formação de Portugal, ela começa aqui no século XI, quando a Europa buscava o Oriente nas cruzadas, retomando aquela que era considerada a Terra Santa, Jerusalém. Os católicos então avançam ao Oriente para lutar contra os muçulmanos que lá estavam. O que está acontecendo na Península Ibérica quanto isso? Uma cruzada, que a gente chama de cruzada ibérica, a luta dos reinos católicos contra os mouros muçulmanos. Você pode acompanhar aí pela sua apostila estes mapas, aonde aparecem ali a parte de baixo, o Emirado de Córdoba e em cima reinos católicos, o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão. Quando o Papa Urbano II convocou os católicos para lutar no Oriente contra os muçulmanos, os reinos católicos da Península Ibérica resolveram reconquistar a terra que consideravam sua, a terra do antigo Reino dos Visigodos e que diziam então ser propriedade dos católicos, tomada pelos muçulmanos desde o século VIII em 720, quando acontece a invasão pelo Estreito de Gibraltar. Esse processo então, da luta dos reinos católicos contra os mouros muçulmanos, é chamado por nós de Guerra de Reconquista e é o início da formação do Estado português. A consolidação do Reino português se dá através da dinastia de Borgonha. Borgonha era a família real do Reino de Leão. O rei Afonso IV, ele pede então ao seu neto que conquiste as terras dos muçulmanos próximos ao litoral. Afonso Henrique avança sobre o território muro e cria o condado portucalense, que depois vem a virar o Reino de Portugal. E assim se forma a dinastia dos Borgonhas e o Reino português. Essa dinastia dos Borgonhas, ela era apoiada por uma nobreza de terras, uma nobreza tradicional, senhores feudais, e se criaram novas circunstâncias políticas a partir da criação desse reino. O rei passava a ser o detentor das terras e os nobres deveriam pagar tributos por as terras que possuíam. Dessa forma, unificando os tributos, os Borgonhas conseguiram avançar rapidamente pelo litoral. Acontece que uma outra nobreza começa a se consolidar ao longo dos séculos XII, XIII e XIV dentro de Portugal. Consequência, de novo, das cruzadas. O que as cruzadas têm a ver com o processo de expansão português no século XII, XIII e XIV? É que a maior consequência das cruzadas foi a retomada das rotas de comércio com o Oriente, sendo que uma dessas rotas passava exatamente pelo Estreito de Gibraltar, parava nas terras portuguesas e avançava em direção ao norte. Então, parte da nobreza se aproxima das relações comerciais e começa, então, a crescer um forte grupo ligado justamente ao comércio. Quando, no século XIV, o rei Fernando I, da dinastia de Borgonha, morre sem deixar herdeiros, Portugal se divide em dois grupos. De um lado, a nobreza de terras, que apoiava a anexação do reino de Portugal pelo reino de Castela. Apoiava que o rei de Castela virasse rei de Portugal. De outro lado, os chamados nobres sem terra, aqueles que não eram senhores feudais, que eram ou cavaleiros ou comerciantes. Eram militares e comerciantes. Esses não queriam que Portugal perdesse sua autonomia. E o que eles fizeram? Apoiaram um rei local, apoiaram um herdeiro local, um meio-irmão de Fernando I, chamado João de Avis. E ele, então, coordena a Revolução de Avis. A Revolução de Avis é a luta dos comerciantes associados aos militares contra a nobreza de terras tradicional. Na Batalha de Aljubarrota, se consolida a vitória dos Avis. E João de Avis torna-se o primeiro rei da dinastia. João de Avis vai ser rei de 1357 a 1433. Ele é o primeiro rei da dinastia. João era mestre de armas, era apoiado pela nobreza comercial. E ele pega os tributos que já existiam em Portugal. Aquela unificação tributária que foi criada lá pelos Borgonha. E passa agora a investir nos interesses dos comerciantes, que eram quem os sustentavam. E vai ser criado, então, pela dinastia de Avis, uma escola. A Escola de Sagres. A Escola de Sagres era um grupo de sábios que se reunia, eventualmente, para discutir tecnologias náuticas pesquisadas em outros lugares do mundo. De lá veio a bússola, de lá veio a vela, de lá veio o leme, de lá veio o astrolabe e tantas outras tecnologias que ajudaram tantos europeus a conseguirem sair do continente e buscar mares nunca dantes navegados. A expansão marítima portuguesa se deu por quê? Por que se deu por Portugal? Por que não foi outro país? Por que foi Portugal que fez o processo de expansão? E aí nós temos algumas respostas dadas. O conhecimento e a vida no mar. Os portugueses eram acostumados com o comércio marítimo de curta distância. Eles eram acostumados com a pesca marítima. Isso, obviamente, ajuda na hora de fazer um processo de expansão. Eles acreditavam que o risco das longas viagens compensava o investimento que seria feito, porque o que eles conseguiriam seria um tesouro muito maior. E eles pesquisaram essas novas tecnologias. E nós poderíamos acrescentar que, além dessas três razões, o fato de eles terem tido uma unificação muito anterior à dos outros países, fez com que eles tivessem aquela unificação tributária capaz de investir em tecnologia e levá-los para a expansão. As fases da expansão portuguesa, as principais conquistas, em 1415 os portugueses já haviam atravessado o Estreito de Gibraltar e chegam ao que hoje é o Marrocos, na localidade de Ceuta. É a primeira conquista portuguesa, é um marco importante. Logo em seguida, eles vão chegar no arquipélago de Açores e, ainda um pouco antes, no arquipélago de Madeira. Madeira fica bem na saída do Estreito de Gibraltar. O Açores, já mais no meio do Atlântico. Já mostrava, então, a capacidade dos portugueses de adiante. Entre os Açores e o ano de 1488, houve a conquista do litoral Atlântico da África, mas eles esbarraram em algo que eles não imaginavam. Eles não conseguiam contornar o sul da África. E por que eles não conseguiam contornar o sul da África? Porque no sul da África existia um grande rochedo e toda vez que os barcos passavam por ali, eles eram arremessados contra o rochedo. O grande poeta português, Luís de Camões, chamava o rochedo de um gigante a Damastor na sua obra dos Lusíadas. Esse gigante impediu os portugueses de passar pelo terrível Cabo das Tormentas. Até que, em 1488, o navegador Bartolomeu Dias consegue contornar o Cabo e ele não é mais das Tormentas e ele torna-se o Cabo da Boa Esperança. A partir daqui, a gente vê uma série de processos de expansão que vão conquistando toda a costa portuguesa e que avançam para as ilhas de Açores, Madeira, arquipélagos, aqueles que a gente já tinha conversado. O que os portugueses não contavam é que nessa busca pelo caminho das Índias, atrás das especiarias, pimenta, cravo, canela, tecidos, pratos, tapetes, eles não contavam que um italiano chamado Cristóvão Colombo fosse bater nas portas da Espanha e que a rainha da Espanha, Isabel, daria ao Colombo três caravelas. O Colombo tinha um plano completamente maluco para a época, que era navegar sempre ao oeste para chegar ao leste. A ideia do Colombo é que se ele saísse da Espanha e navegasse sempre para cá, ele chegaria às Índias, que estão aqui. O Colombo imaginava que o mundo era bem menor do que ele realmente é. Ele parte daqui com as caravelas acreditando que em nove semanas ele estaria na Índia. Na décima primeira semana ele chega ao Caribe. E isso muda a relação de forças políticas no final do século XV, porque Portugal, que investiu um século inteiro na conquista do litoral africano, contornando o Cabo das Tormentas e agora estava perto de chegar às Índias, vê a Espanha surgir como uma concorrente e descobrir terras que até então não sabiam existir, que eram as Antilhas. Os portugueses, obviamente, vêm dar uma passada pela costa para saber o que tem por aqui que os espanhóis encontraram. Então, em 1498, Vasco da Gama finalmente completa o caminho até as Índias. E os portugueses, em 1500, vêm tomar posse do território que eles tinham conquistado a partir dos tratados de 1493 e 1494. Em 1493, os portugueses assinaram um primeiro tratado com os espanhóis. A bula intercoeteira, ela dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, deixando o lado leste para Portugal e o lado oeste para Espanha. O que é curioso é que um ano depois, Portugal pediu a anulação desse tratado e que fosse feito um novo tratado. E esse tratado, o tratado de Tordesilhas, o famoso tratado de Tordesilhas, ele vai então dividir o mundo novamente, só que agora muitas léguas à frente da bula intercoeteira e ele vai ficar muito mais próximo do que hoje ao território da América. Curioso é pensar que se eles não sabiam da existência de terras ao sul do Equador, por que empurraram um tratado tanto as léguas mais para o oeste. Cartas náuticas de 1493 e 1494 apresentam uma ilha chamada Ilha dos Papagaios ou Ilha Brasilis, o que nos aponta a certeza da existência de navegações que passaram por aqui e que sabiam que as terras brasileiras existiam. Em 1500, Pedro Álvares Cabral veio até aqui tomar posse do Brasil. As riquezas brasileiras ficaram registradas na carta famosa, a carta de Pero Vaz de Caminha, e o Cabral seguiu viagem em direção às Índias para buscar mais especiarias para abastecer a Europa. Hoje nós trabalhamos a formação da monarquia portuguesa e o seu processo de expansão marítima. Vimos a ligação que isso tem com o episódio das cruzadas, com a revolução de avias que coloca os comerciantes no poder em Portugal e que impulsiona o comércio e a busca de novas rotas. Para que vocês consigam fixar muito bem esse conteúdo, é importante que vocês entrem no site, que vocês façam o exercício, porque isso faz parte do processo de aprendizagem. No mais, nos vemos numa próxima. Até mais, gente!